Paulista não sabe fazer churrasco. Cara, essa é uma das maiores mentiras que eu já ouvi por aí. E pra provar que isso é uma mentira, eu convidei um paulista que, na minha opinião, é o melhor churrasqueiro que tem pra falar sobre os 5 erros mais comuns na hora de fazer churrasco. Entendente, meu brother? Vamos ajudar esse povo a fazer um churrasco de verdade? Fala, Ruizeira. Beleza? Obrigado pelo convite. E vamos ensinar esse povo a fazer churrasco de um jeito fácil, com algumas dicas. Bora lá, hein? Manda bala. Churrasquinha não tem segredo. O cara pega a carne e olha. Uma passada é o ponto certo. Erro número 1. Açar carne na temperatura incorreta. Pra um churrasco só existe uma temperatura certa, que é brasa no talo. Tô certo, Tenente? O negócio é o seguinte. A galera deixa o fogo com muita labareda. O importante do fogo é ter uma brasa bem forte, que você consiga colocar a mão assim, dure 5 segundos, que você vai ter uma temperatura ideal pra carne, pra não queimá-la, né? E vai dar a casquinha de maiar. Uma casquinha muito importante, que ajuda a segurar o líquido de dentro da carne também. Firmou? Erro número 2. Ficar apertando a carne. Tem gente que acha legal pegar a carne e apertar contra a grelha e fazer aquele tsss, 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 mas isso aí é completamente errado. Fala aí por quê, Tenente? Mano, esquece de apertar a carne. Coloca ela na grelha, deixa ela lá. Não fica apertando a carne. Se você apertar a carne, vai sair todo o suco da carne. Você vai perder toda a suculência da carne. Então você coloca a carne, deixa ela lá, formando aquela casquinha de maiar, você vai ver o resultado. Esse negócio de ficar apertando a carne, tá fora. Erro número 3. Jogar água no carvão. Você provavelmente já ouviu falar de algum tio teu churrasqueiro nato que é bom deixar uma garrafinha de água do lado da churrasqueira pra controlar a temperatura do fogo. Cara, sabe quando você faz isso? Você tá perdendo o controle do teu churrasco. Explica melhor aí, Tenente. Coiseira, os caras quando vê o fogo na churrasqueira vai desesperado, pega uma garrafa de água. Não, velho. Tira a carne de onde tá pegando fogo, coloca ela no outro cantinho, pega um rastelo que a gente fala, que usa muito em parrilha, dá uma mexida onde tá pegando fogo com a brasa, joga uma cinza que o fogo vai abaixar, você vai manter o controle. Se você jogar água, vai levantar um vapor junto com fuligem, vai grudar na carne, vai ficar uma... Carne com gosto de fumaça até vai, agora gosto de cinza não dá. Aliás, já encaminhou essas dicas pros teus amigos? Aproveita e manda agora pra aquele teu amigo que sempre queima carne, sola de sapato, ou aquele teu cunhado que só passa vexame. Erro número 4, furar a carne. Isso aí tem a ver com o erro número 2, né, Tenentão? É, um grande erro que a galera comete também é de usar garfo. Você pode até usar o garfo, mas você não pode furar a carne, ficar furando, virando. Exemplo, a galera pega a linguiça, fura e vira ela. Na hora que você fura, você tá eliminando todo o líquido que tá dentro da linguiça. Esse líquido vai dar suculência, tem sabor, vai ajudar no cozimento. Se você furar e tirar isso, vai ficar seco. Aí você vai comer uma parada seca. Ninguém merece comer uma carne seca. Dá mó trabalho de se criar um animal pra se fazer uma proteína boa. Pra pessoa chegar um charcoteiro, fazer uma linguiça ou açougueiro trabalhar a carne bonita. Aí o cara vai lá, fura a carne, deixa ela seca. Horrível. Esse erro é tido como tradição pra alguns churrasqueiros, mas bater o excesso de sal não é aconselhável. Na verdade, o sal também desidrata a carne e pode acabar tirando a suculência dela. Qual é a melhor coisa a se fazer então, Tenente? Olha, esse negócio de salgar a carne antes, bater o sal, é bem cultural. Antigamente eu colocava sal na carne, mas se estudando, vendo as outras pessoas trabalharem, aprendendo com outras pessoas, eu descobri que se eu colocar o sal pra finalizar e mandar pro cliente no prato, só põe um salzinho na hora que eu cortei, ou na hora que eu fiz o steak pra servir o cliente, eu coloco o sal e ele come lá, ele vai ter muito mais suculência dentro da carne. Porque o sal ajuda a desidratar, ajuda a pingar, soltar, eliminar o líquido. Então o que eu quero? Eu quero manter esse líquido pra ter a suculência. Então eu não coloco sal antes, isso é uma questão de gosto meu. Eu coloco sal com pimenta pra finalizar na hora que eu mando pra mesa e é isso aí. Aí, só de cabô, hein? Por fim, o Tenente guardou a melhor delas, a bônus. Mas antes, eu como teu professor tenho que te dizer que são esses tipos de dicas que a gente deu aqui hoje que tornam alguém um cozinheiro profissional de verdade. E são esses tipos de segredos que eu conto lá no meu curso pra todos os meus alunos que querem melhorar a sua cozinha. Então, Tenentão, manda a saideira aí! E agora vai a dica surpresa, dica bônus, descansar a carne. Você pega, depois que ela saiu da churrasqueira, você deixa ela 3 minutinhos na tábua antes de cortar, pro líquido poder se espalhar de novo e ficar uma carne bem suculenta. Faz um teste, ó. Tira um steak, um bife e corta. E depois você tira outro bife, deixa ele descansando 3 minutos e corta. Você vai ver o tanto de líquido que o primeiro corte que você fez na primeira carne vai sair e no segundo não vai sair tanto. Essa é a dica, fechou? Abraço, bom churrasco pra vocês!